lindo material para você trabalhar a saúde emocional das crianças do ministério infantil tema muito importante muito relevante a bíblia e minhas emoções é você vai trabalhar a saúde emocional através da palavra de deus são quatro aulas que vem completa no começo da aula você sempre entra com uma dinâmica ou um jogo que vem totalmente ilustrado e prontinho para você aplicar com as crianças logo depois você trabalhar a história bíblica que está trabalhando temas muito importantes como vergonha frustração medo e ansiedade junto com isso você trabalha a alfabetização emocional olha que legal esse termômetro aonde as crianças vão mostrar como elas estão se sentindo tema maravilhoso para você desenvolver esse tema que é muito importante para o desenvolvimento da criança a sua saúde emocional como ela está se sentindo o que a bíblia diz sobre esse sentimento dela não perde esse material está lindo muito precioso e eu tenho certeza que vai ser uma benção aí no ministério infantil da sua igreja vamos conhecer mais sobre esse lindo material é ao adquiri-lo na plataforma hotmart você vai receber o acesso para baixar esse material ele é muito bom colorido e ele é completo porque é uma programação que você pode trabalhar em quatro mais aulas de acordo com o que você desejar então se você observar aqui ó tá todo o planejamento dessas aulas e tudo que você precisa fazer inclusive a atividade manual para cada aula esse material ele é muito rico em termos de recursos visuais e ele vem com a explicação de como você monta cada recurso visual nós estamos trabalhando nessa programação mensal a bíblia e minhas emoções quatro emoções que nós achamos muito importantes que estão muito presente na vida das crianças e nós trabalhamos através da palavra de Deus a ansiedade o medo a frustração e a vergonha as crianças lidam diariamente com esses sentimentos a proposta é trazer os versículos a palavra de Deus para trabalhar essas esses sentimentos essas emoções pelas quais todos nós passamos essa programação mensal está muito especial porque ela vem acompanhada de jogos olha que legal esse cubo que você faz uma brincadeira uma dinâmica um jogo para trabalhar a alfabetização emocional sim falar para elas a respeito do nojo da tristeza do medo muito muito legal então cada aula você apresenta uma atividade uma dinâmica uma brincadeira nova como olha só o termômetro das emoções que vai ensinar as crianças a falar sobre a intensidade dessas emoções é quando a gente está trabalhando a saúde emocional a alfabetização emocional a gente trabalha todas essas coisas e está tudo muito bem explicadinho para você no nosso plano tem um dia que você vai encorajar as crianças a escreverem ou desenharem o que deixa elas com raiva por exemplo e daí o que elas fazem elas vão colocando dentro dessas caixinhas olha que linda essas caixinhas você diz para elas nós aprendemos sobre sentimentos e agora o que que é que te deixa a e elas vão escrever e elas vão colocando dentro dessas caixinhas você ora com elas e você vai manter esse hábito essa essa prática tão importante que é as crianças falarem dos seus sentimentos olha como está lindo esse material é como se fosse um palquinho em que você pode começar ele com as portas fechadas assim e na hora da história você abre e lá dentro já vai estar o cenário e daí você vai colocando os personagens da história que podem caminhar pelo cenário dessa maneira aqui veja como está lindo esse recurso visual que fala do naufrágio pelo qual o apóstolo Paulo passou que ele chegou e falou para aqueles soldados que não era para eles terem medo é através dessa história agora dessa linda história nós trabalhamos o medo com as nossas crianças um sentimento que elas experimentam diariamente então é através das histórias bíblicas que nós trazemos essa educação emocional para as crianças esse material aqui ó tá vendo como ele tá fino e como ele tá durinho ele foi impresso no papel com a gramatura de 180 é um material um pouco mais durinho e veja como ele fica bom e veja como ele fica bom para você fazer os palitoches os fantoches para você montar os jogos as dinâmicas o jogo da memória tem um lindo jogo da memória e você pode imprimir ele em formato A3 e A4 como esse daqui olha que lindo que fica a figura é um pouco maior você pode fazer uma decoração como essa que eu fiz colorida para deixar na sala lá durante todo mês em que você estiver trabalhando esse tema vai ficar lindo vai ficar lindo vai marcar a vida das crianças e nessa programação eu trago a aplicação prática eu digo para você como que as crianças desenvolvem esse sentimento como nós desenvolvemos esse sentimento está completo o material e é para você ao adquirir esse material você vai receber um acesso para cadastrar o seu e-mail e uma senha que vai te colocar dentro da plataforma Hotmart aonde você vai poder baixar esse material esse material não é físico ele é um material digital um PDF ao baixar esse material no seu computador você vai poder imprimir recortar montar e ministrar essas lindas histórias bíblicas no Ministério da sua igreja um tema muito atual muito relevante e eu tenho certeza que vai ser uma benção